Assista agora o programa Verità, apresentação doutor Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Verità, apresentação doutor Altemar, programa Verità. Olá, boa noite, é com bastante alegria que a gente está começando mais um programa Verità e eu queria começar o programa de hoje de uma maneira diferente. Não tem como eu não mandar um grande abraço para o Felipe Kaiser. O Felipe Kaiser é um garotinho, ele deve ter uns 10 anos e ele mandou a seguinte mensagem para o nosso programa. Doutor Altemar, eu sou o Felipe Kaiser, moro com a minha avó e nós assistimos o seu programa. Minha avó gosta muito dos seus conselhos e diz que o senhor já cuidou dela no hospital. Nessa mensagem de todo o coração aqui em casa, que você continue assim cheio de sabedoria e que Deus me abençoe. Felipe, você não sabe a alegria que você nos proporcionou a mim e a todos que trabalhamos aqui no programa que você nos proporcionou. Então olha, que Deus continue abençoando você e que você continue sendo esse garotinho cheio de inteligência e cheio de sabedoria. E um grande beijo para a sua avó também. Eu queria convidar você a mandar uma foto sua assistindo o programa, com a tela da televisão no programa. Manda para a gente no nosso WhatsApp, o telefone está aqui embaixo e a gente vai começar a mostrar as fotos das pessoas aqui no ar. Você já deve ter ouvido aquele ditado, um ditado muito antigo que diz assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Pois a gente vai conversar hoje sobre a verdade que existe dentro desse ditado. Você sabia que a maneira como você acorda e aquilo que você faz na primeira hora do seu dia vai ditar praticamente tudo que vai acontecer no seu dia? Ou seja, se você acorda de uma maneira grata, de uma maneira otimista, de uma maneira alegre, com certeza você vai manter esse espírito, você vai manter essa vibe, como falam os mais novos, no decorrer do seu dia todo. Agora, o contrário, se você acorda já mal-humorado, zangado, bravo por ter acordado de manhã, provavelmente você vai manter, você vai cultivar esse mesmo sentimento durante todo o seu dia. Imagine dois cenários. Imagine que você é uma criança de 8 anos e que é a noite de Natal, no dia 24 para o dia 25, e você sabe que você vai ganhar um presente no dia 25. Você vai dormir aquela noite muito ansioso, muito na grande expectativa de acordar de manhã e ganhar um grande presente. Então, no dia seguinte, quando você acorda, você acorda num pulo só. Você acorda assim, alegre, satisfeito, na expectativa de ganhar um grande presente. Agora, imagine um outro cenário. Você foi dormir tarde, você foi dormir chateado, você foi dormir aborrecido por alguma coisa. E no dia seguinte, quando o despertador toca, você aperta o botãozinho de soneca, dali a 5 minutos, toca de novo, você joga mais 5, joga mais 5, até que não tem jeito. Você tem que acordar. Mas você acorda chateado, mal-humorado. Agora, imagina, imagina esses dois cenários. Qual dos dois cenários você acha que vai te favorecer naquele dia? Qual dos dois cenários você acha que vai preparar um dia bom para você? Com certeza, aquele cenário que a criança acordou animada, sabendo que alguma coisa boa vai acontecer. Então, é isso que eu queria compartilhar com você. O que você faz na primeira hora da sua manhã, ela vai ditar o que vai acontecer no teu dia inteiro. Digamos que a primeira hora da manhã seja como um grande maestro que vai reger a sinfonia daquele dia. Quando eu comecei a estudar, eu estudava numa escola rural, era uma escola pequena, só tinha duas salas de aula. E todo dia, a professora fazia a gente colocar a data do dia e fazia a gente escrever como que o dia estava. Se o dia estava ensolarado, se o dia estava chuvoso, se o dia estava nublado. Agora eu te pergunto, se fosse para você começar a escrever todo dia, a maneira como você começa o seu dia. Sinceramente, como você tem começado o seu dia? Você já começa zangado, ansioso, preocupado, zangado de ter que acordar cedo? O que você escreveria no caderninho? Qual seria o cabeçalho que você escreveria para começar o seu dia? Se você tem esse cabeçalho de zangado, de aborrecido, de chateado, provavelmente esses sentimentos, esses sentimentos ruins, é que você vai cultivar naquele dia inteiro. É muito importante você entender isso, que a primeira hora da manhã, ela é fundamental para que você possa planejar o seu dia. É bem interessante. Se você separar um momento da sua manhã, logo que você acordar, para que você possa estabelecer um ritual, estabelecer uma sequência de coisas para que você possa fazer, e essas coisas vão poder te ajudar a você planejar o seu dia, e você, principalmente, você planejar o seu ânimo que você vai ter naquele dia. O que seriam essas coisas? A primeira coisa é você começar o seu dia, depois que você acordar, depois que você escovar os seus dentes, você fizer a sua higiene, você tirar 5, 10 minutos para você começar o dia com uma sensação de gratidão. Olhe para a sua vida, olhe para tudo que Deus tem proporcionado para você, e comece o seu dia com gratidão. A gratidão é um sentimento tão poderoso, é um sentimento que ajuda o nosso cérebro a retirar o grande potencial que tem dentro dele. Quando você começa o seu dia agradecendo pela cama que você dormiu, agradecendo pela sua casa, agradecendo pela sua família, agradecendo pela sua saúde, a gente tem a mania de nos concentrar apenas nas coisas ruins que estão acontecendo com a gente, apenas naquilo que está faltando, aquilo que não está bom, aquilo que está doendo, mas a gente se esquece de agradecer as coisas que estão boas, as coisas que a gente tem de bom, a nossa família, o nosso emprego. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, a gente vai fazer um ligeiro intervalo. Sorrisos são feitos de histórias, por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica, é sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você já conhece a íntegra diagnóstico por imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na íntegra, nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha ajudar o seu exame aqui na íntegra, diagnóstico por imagem. Então, olha, interessante. Comece o seu dia com gratidão. Tem especialistas que até falam que a gente pode fazer um caderninho de gratidão. Todo dia de manhã, você vai colocar lá 30 coisas pelos quais você é grato. Família, o seu carro, a sua casa, a sua saúde, enfim. Quando você começa a olhar para a sua vida com esse sentimento de gratidão, você começa realmente a enxergar as coisas pelos quais você é grato. Como eu falei antes, a gratidão é um sentimento que começa a extrair de nós o que há de melhor dentro de nós. É impossível você começar um dia com esse sentimento de gratidão e você não ter um dia bom depois daquilo. A segunda coisa que é interessante você fazer, depois de 10, 15 minutos de escrever seu caderninho, de fazer esse exercício de gratidão, se você é uma pessoa religiosa, é o momento que você tem de entrar em contato com o seu Deus, de você realmente rezar, de você realmente orar, de você ler algum provérbio da Bíblia, algum salmo. Ou seja, você se conectar com o sagrado, se conectar com o divino, você começar a acalmar o seu coração, acalmar a sua mente, para que você possa realmente começar a ter a inspiração do seu Deus. É um momento que está tudo quieto, que não tem barulho, que ninguém está pedindo nada para você, que o celular não está ligado. Por isso que é importante você fazer isso de manhã, antes de todo mundo acordar. É um momento só entre você e Deus. E é nesse momento que você está quieto, que não tem barulho, que não tem internet, que não tem música, que as ideias, que as conexões, que as revelações de Deus começam a se manifestar na sua vida. É muito interessante, é muito legal. A terceira coisa que você pode fazer para você constituir esse verdadeiro ritual da manhã é você ler. Existe uma pesquisa que diz que 70% das pessoas hoje estão insatisfeitas com o seu trabalho. Agora eu pergunto, dessas 70% de pessoas que estão insatisfeitas, quantos por cento dessas pessoas estão estudando, estão se qualificando, estão tentando fazer um upgrade na sua carreira para mudar de emprego? Quantos por cento dessas pessoas estão explorando novos caminhos, novas ideias para se tornar um empreendedor, para abrir o seu próprio negócio? É aí que é a questão. Tem muita gente insatisfeita, mas grande maioria dessas pessoas, elas não estão fazendo absolutamente nada para mudar. E uma coisa que você pode começar a fazer para começar a ampliar os seus horizontes é ler. Ler o que você acha que pode ajudar você dentro da sua área. Se você ler 10 páginas por dia, olha, 10 páginas na manhãzinha, ao final de um ano, você vai ter lido 3.560 páginas. Ou seja, você vai ter lido mais de 18 livros. Você acha que você ler 18 livros em um ano não vai mudar a sua cabeça? Não vai te abrir novos horizontes? Não vai ampliar a sua visão? E uma quarta coisa que você pode incluir, que você pode colocar nesse verdadeiro ritual da manhã é usar para fazer atividade física. Não importa a atividade física, uma atividade física mais barata que tem é caminhar. Esses dias eu coloquei no meu celular um aplicativo de graça que ele conta os passos que você dá durante o dia. E a diferença entre uma pessoa sedentária e uma pessoa ativa são 10 mil passos. Então você pode usar esse momento da manhã para você andar no seu quarteirão, vai no horto, não importa. Desde que você caminhe aí, se você caminhar 5 mil passos de manhã cedo, aí você vai deixar os outros 5 mil para caminhar durante o dia. Com certeza vai fazer toda a diferença a longo prazo para a sua saúde. E uma última coisa que você pode colocar nesse verdadeiro ritual da manhã é você usar esses momentos, esses minutos para você planejar os seus sonhos e as suas metas e os seus objetivos. Quando eu falo em planejar, não é só ficar sonhando não, é você escrever. O que você quer ser? Onde você quer estar? O que você quer estar fazendo daqui a 6 meses? Daqui a um ano? Daqui a 5 anos? É importante que você use esse momento de quietude, esse momento de calma, sem estresse para você colocar no papel aquilo que você quer. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? O que você quer fazer? Imagina que o seu cérebro ele precisa, para ele te ajudar a você chegar onde você quer, ele precisa de instruções precisas. Você precisa saber exatamente onde você quer. Onde você quer estar. Olha, daqui a um ano eu quero estar entrando na faculdade, eu quero estar comprando a minha casa própria, eu quero estar comprando o meu carro novo. você tem que dar instruções precisas para o seu cérebro. Imagina o seu cérebro como se fosse um chofer de táxi. Se você chega para ele e você diz, olha, eu quero ir ali perto do shopping, ou seja, é uma informação imprecisa, vaga, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Agora, se você diz para o taxista, olha, eu quero ir na rua tal, número tal, bairro tal, é totalmente diferente. Quando você dá uma instrução, quando você coloca prazos, metas, lógicas para o seu cérebro, ele começa então a pegar toda aquela capacidade que todos nós temos para poder levar você a atingir os seus objetivos. Mas o importante é que você estabeleça o seu ritual. Mas é importante que você entenda a importância dessa primeira hora da manhã. Você tem que começar essa primeira hora da manhã com espírito de gratidão, conectado com o seu Deus. você tem que colocar, fazer um pouco de exercício, você tem que estabelecer as suas metas, você tem que se ver atingindo as suas metas, que também é um negócio interessante. Começa a fazer isso, que eu tenho certeza que você vai dar um grande avanço, um grande upgrade na sua história de desenvolvimento pessoal. A gente vai fazer um ligeiro intervalo e daqui voltamos com o Gotas do Saber. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso, a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você já conhece a íntegra diagnóstico por imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra, nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha ajudar o seu exame aqui na Íntegra, diagnóstico por imagem. Era uma vez o pai e o filho levando um cavalo que eles iam vender no mercado e eles estavam puxando o cavalo. Aí, de repente, aparece alguém no meio da estrada e diz assim, nossa, mas vocês são muito burros, hein? Por que vocês estão puxando o cavalo? Por que não sobem no cavalo? Aí o pai, achou coerente, botou o filho em cima do lombo do cavalo e continuou a estrada puxando o cavalo. Lá na frente, apareceu outra pessoa e diz assim, ei, que menino preguiçoso, hein? Você em cima do cavalo e deixando o seu pai andar a pé? Aí o filho ficou com vergonha, desceu do cavalo e o pai subiu no cavalo. Lá na frente, apareceu outra pessoa e diz assim, nossa, mas como o senhor é egoísta, hein? O senhor em cima do cavalo e o seu filho andando a pé? Aí eles também ficaram sem saber e aí o pai, então, sobe no cavalo junto com o filho. Continuaram a andar. Lá na frente, apareceu outra pessoa e diz assim, nossa, mas como vocês são malvados com o cavalo, vocês dois brutamontes em cima do cavalo. Aí sabe o que aconteceu? O pai e o filho desceram no cavalo e colocaram o cavalo nas costas, foram levando o cavalo nas costas. Ao chegar lá na feira, todo mundo riu deles porque eles estavam carregando o cavalo. Moral da história, não se deixe levar pelas sugestões e opiniões dos outros. Jamais você conseguirá agradar a todo mundo. Seja fiel aos seus valores e aos seus princípios. Ok? Fica a dica. Boa noite, pessoal. Hoje, no Momento da Pri, nós vamos falar sobre estilo de vida e a palavra-chave é sono. E olha só quem voltou, a doutora Alissa. Ela vem falar pra nós sobre a saúde integrada, que é uma novidade que a Clínica Mover também tem lá. Então, vamos aguardar as próximas dicas. Um beijo! Então, Pri, nós vamos falar sobre o estilo de vida. O que acontece? Lá na Clínica, a gente trabalha com a visão especializada em coluna e também a gente trabalha com a saúde integrativa. Então, visando a saúde integrativa, a gente aborda quatro pilares da saúde e um deles é o estilo de vida. Dentro do estilo de vida, a gente trabalha também o sono. Por que o sono? Porque quando você deita e consegue dormir, tem uma noite agradável de sono, sete a oito horas e acorda disposto, é sinal que a sua qualidade de sono tá muito boa. Então, o que que acontece? A maioria das pessoas com dor, eles chegam com queixas de sono também. E muitas das vezes é o sono que interfere na dor ou a dor que interfere no sono. Então, visando isso, eu trouxe algumas dicas pra quem tem dor na coluna ou pra também quem não tem dor na coluna já utilizar dessas posturas também na hora de dormir. Porque muito é de como você deita e de como que você tem que se cuidar nisso. Então, além de como você deitar, das posturas e tudo mais, é ideal que você tenha, assim, uma rotina pra dormir. Então, antes, o ideal é que você não faça atividades físicas muito exaustivas, tarde da noite, é você procurar não pensar em rotinas estressantes como você teve durante o dia ou até mesmo na preocupação que vem no dia seguinte. É você deitar e relaxar de fato. Então, aí, nós vamos também agora falar um pouquinho dessas posturas. Vamos lá? Então, Pri, o primeiro passo é você avaliar o travesseiro que você vai colocar. Então, quando você deita, esse travesseiro tem que proporcionar relaxamento no pescoço. Então, deita aqui pra mim. De barriga pra cima, o ombro não apoia no travesseiro e o pescoço fica relaxado. Quando você tem a decisão de deitar de barriga pra cima, o que que acontece? Os joelhos têm que dobrar pra que a coluna aqui, ó, fique relaxada. Tem pessoas que gostam de deitar de barriga pra cima e colocar o braço aqui em cima. Isso daqui lesiona o ombro, pode provocar uma dor no outro dia. Então, é sempre o ideal. Ou os braços na lateral do corpo, ou em cima do abdômen, sem muita pressão mesmo, pra poder conseguir respirar de forma adequada. A outra postura, Pri, é de lado. Essa é a preferida. Vamos virar de lado? Então, de lado, a coluna, ela fica mais relaxada. Nesse momento, é que a gente tem que avaliar bem o colchão, né? O colchão que é muito macio, a coluna, o quadril, ele vai ficar enterrado e vai deixar a coluna aqui desalinhada. E se o colchão for muito duro, acontece o inverso. Então, o quadril vai se erguer e a coluna também vai ficar curva. Aqui, pra deixar os joelhos relaxados, vai um travesseiro entre as pernas, o braço ali na frente do corpo e jamais esse braço debaixo do travesseiro também. Então, um ponto muito importante aqui na postura de lado é também o travesseiro. Porque o travesseiro ideal é aquele que não vai deixar a cabeça muito caída e nem muito alta. Porque quando a cabeça fica assim, ou muito pra baixo, ou muito pra cima, pode gerar o torcicolo, que são aquelas dores no pescoço no outro dia. É difícil a gente falar que uma pessoa vai se manter uma noite inteira assim, mesmo porque o nosso corpo foi feito pra movimentar, né? Então, o ideal é você, pelo menos, saber como se adequar nessas posturas. Porque não tem como você deitar assim e manter uma noite inteira dessa forma. Mas na hora que você for deitar e estar relaxado, você deitando de uma forma adequada vai minimizar as suas dores no outro dia. Espero que essas dicas tenham sido úteis pra você e que você consiga colocá-las em prática. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau! Como eu falei um pouquinho sobre acordar e tal, eu vou falar com vocês hoje a respeito de apneia do sono. Apneia do sono é uma doença até certo ponto grave que acomete um grande número de brasileiros. E o que consiste a apneia? A apneia é aquela pessoa que tem pequenas interrupções na sua respiração durante a noite. E ela pode estar associada com muitas complicações. Ela pode estar associada com pressão alta, com dificuldade de concentração, com dores de cabeça, irritabilidade, disfunções sexuais. Se você tem a sensação que você acorda de manhã, sensação de que não dormiu direito, se você é uma pessoa que está um pouquinho acima do peso, o pescocinho um pouco mais curto e principalmente que ronca, você pode ser portador de apneia do sono. Então é importante que você procure um médico para fazer uma avaliação, fazer o exame de polisonografia, que é aquele exame que a pessoa dorme na clínica, para quantificar como está a sua apneia e para que possa fazer o tratamento. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Programa Veritá.